É desse jeito rapaziada, é o Belete Orelha, Magrelo Nenê, e aí DJ Bugas? Forte abraço, um cheiro a maço e um chute na canela de quem tá moscando É desse jeito, ó De ressaca de ciroque, o iPhone tocando Magrelo vem no resumo, o grupinho tá bombando Era papo de festa no litoral norte Eu mais trinta gostosa e meus truta forte Partiu, partiu, partiu Partiu, bonde pesado, do jeito que elas gostam Tá dado que para tudo e o kit que incomoda Já tá tudo engatilhado, demorou pode pá Liga o mano, o belete, qual vai ser, vai colar Já tô na bala no kit e o Mastercard sem limite As putiane tá lá, beleteira não resiste Já tô dentro da nave e a dose no porte Chamo piranha de amor porque esqueço do nome Na calma sem muita pressa, mas vamos ao que interessa Desligar o celular que vai começar a festa Desligar o celular que vai começar a festa Tem bala, uísque, a fumaça mais blue Dinheiro avanço, as piranha tá sussu Nossa vida avançada, deixou os bico em choque Enquanto eles falam mal, com as piranha é só love Enquanto eles falam mal, com as piranha é só love Enquanto eles falam mal De ressaca de ciroc, o iPhone tocando Magrelo vem no resumo, o grupinho tá bombando Era papo de festa no litoral norte Eu mais trinta gostosa e meus truta forte Partiu, bom de pesado, do jeito que elas gostam As nave que para tudo e o kit que incomoda Já tá tudo engatilhado, demorou pode pá Liga o mano belete, qual vai ser? Vai colar Já tô na bala no kit e o Mastercard sem limite As putiane tá lá, beleteira não resiste Já tô dentro da nave e a dose no porte Chamo piranha de amor porque esqueço do nome Na calma sem muita prece, mas vamos ao que interessa Desligar o celular que vai começar a festa Desligar o celular que vai começar a festa Tem bala, whisky, a fumaça mais blue Dinheiro avanço, as piranha tá sussu Nossa vida avançada, deixou os bico em choque Enquanto eles falam mal, com as piranha é só love Tem bala, whisky, a fumaça mais blue Dinheiro avanço, as piranha tá sussu Nossa vida avançada, deixou os bico em choque Enquanto eles falam mal, com as piranha é só love Enquanto eles falam mal É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Tá ligado né?